Oi gente, trouxe mais um vlog pra vocês aqui no canal e dessa vez eu vou mostrar que a gente resolveu viajar, a gente resolveu ir pra cidade de onde os meus avós, bisavós e meus tios e meu todo mundo vieram. Na realidade eu já tenho um vlog aqui no canal que mostra São Joaquim, mas agora a gente vai pra Lages que é oficialmente o lugar de onde eles vieram, tá? Então vocês vão comigo, a gente decidiu ir hoje porque eu tinha algumas coisas pra resolver, eu tava deixando pra depois, pra depois, pra depois e agora nós vamos realmente pra eu, o Rico, o Ninói tá ali dentro e a Tia Marina. Então a gente vai lá, vou ver o negócio do túmulo do meu avô, que minha mãe já queria ter resolvido, enfim, vou fazer algumas coisas lá. E é isso, depois eu mostro mais pra vocês como que é a cidade de Lages aqui no sul do Brasil, a cidade de onde meus avós vieram. E o Ninói vai dar oi agora. Dá oi, filha, filha. Filha, filha. Tchau, gente, até depois, eu falo com vocês. Bye. Gente, a gente parou um pouquinho aqui pro Ninói fazer xixi, a gente foi no banheiro também. E nós vamos seguir viagem, estamos rumo a Lages, dá mais ou menos uns 160 quilômetros de Florianópolis. E a gente tá ainda, tipo, na metade do caminho. Então vamos, o Ninóizinho já fez xixi? Olha ali, ó. E eu não vim fazer comigo. Não, ele fez? Fez? Uhum. Agora abre o vídeo. Aqui, vem. Isso. Ô, tia. Tu pode colocar ali pra mim. A gente tá ali, ó. Consegue? Consegui. E agora vai no Ninói, porque ele não gosta da cadeirinha. Ele tem uma cadeirinha e ele gosta de ficar solto no banco. Então, pra ele não chorar, a gente deixa ele solto. Gente, a gente veio aqui pegar um caldo de cana. O Romarico tá mostrando lá no nosso canal em inglês como que eles fazem. Porque aqui tem uma grande máquina pra moer cana, né? Aqui pra gente é normal. Mas no país dele... Não, daí pra pagar aí tem que ter cartão, né? Não. Não? Ah, tá. Daí tem que entrar aqui na casa. É, amor. É, paga lá. Tá. Tá. Eu acho que tá seis, moça. Seis? Tá. Seis ou cinco. Obrigado, viu? Tente, amor. Ó. Que beijos. Can eu show? É limão? Hum. Não, é pura. É pura? Uhum. Deixa eu provar. Hum. Nossa, muito bom. Vanessa Figueiredo. Aham. Santa Catarina. Obrigada, tá? Obrigada, também. Gente, a gente parou aqui pra tomar um caldo de cana, ó. Tem umas lojinhas. Aqui na Serra Catarinense, olha o que que vende. Vou mostrar pra vocês. Tem ali caldo de cana, né? Lá tem, tipo, coisa de queijo, salame, essas coisas. E aqui vende também, tipo, essas coisas de pelego, tá vendo? Que é bem coisa da Serra. Ali algumas botas de couro, chapéu, caipira. Olha, tapete feito de couro também. Ai, Flossal. Tem os valores? Geralmente em bar, tá? Mas pode perguntar sempre lá. Tá. Deixa eu. Mim. Mim. Que delícia. Olá, amigo. Tudo bom? Vamos lá, é louco, chocolate. Eu quero comprar... Isso é um Floss House. É tipo... Mini pão de chocolate. Pode ver o quanto é isso? Esse daqui, ó. Gente, eu acabei de experimentar esse strudel. É tipo uma waifu holandesa. É um intervão. É tipo uma waifu holandesa. É? A gente comprou aqui na Serra. Não quer, amor? Não. Hum. Quer mais pedaço? Tira de mim lá, por favor. Hum. Tô aqui na casa do meu vô. Olha só. Minha vó. Dá oi, vó. Só um oi. Oi. Meus seguidores. E aqui, olha ali. A fotinho que ficava na frente do quartinho dele. Olha, quando era pequenininha. Olha. Desde que meu vô faleceu, a gente não vem mais aqui. Seis anos, hein? Seis anos. Senta aí, má. Ó, o meu vô era esse daqui, ó. Tá vendo? Esse aqui era o meu vô. E esse daqui é o William. O Will. Nossa, mas de quem que é essa mão que tá com o vô, vó? Gente, estamos aqui na cidade do meu vô. E já fui lá ver minha vó, mostrei pra vocês um pouquinho. Agora a gente veio pegar o lanche aqui, hambúrguer, porque já tá tarde. A gente não passou no mercado. A gente veio totalmente sem, sabe? Sem erinembeiro. E acabamos não tendo nada pra poder cozinhar. Olha só. Aqui é uma avenidinha, mas não é uma avenida, tipo, principal, né? E eu tô aqui com o Ninói. O Ninói tá muito chato, gente. Sério. Vocês não têm noção quanto o Ninói é chato. No sentido, eu chorando toda hora e, sabe? E não para e... Ai, não aguento mais, sério. E é isso. Minha cara de cansada não fala muito, né? E... Vou mostrar pra vocês um pouquinho da avenida aqui. Não tem nada. Tudo fechado, tudo fechado, tudo fechado. Mas não por... Pelo Covid, sabe? Porque aqui é cidade muito pequena. E é isso. Nossa, que céu lindo. Gente, a gente tá aqui no cemitério. Bom dia. Já acabou que... Ai, dormiu super mal. O Ninói não parou de chorar na casa dos outros. Tipo, ele é muito chato quando ele tá na casa dos outros. E tem outro cachorro junto. Então, a gente chegou aqui no cemitério. Que a gente vai tentar achar o túmulo do meu avô. Porque desde que ele faleceu em 2016, eu não vim mais. Eu nunca vim, na real. E a gente vai ver se tá tudo limpo, se tá tudo certo. E a minha avó tá aqui comigo. Vou mostrar pra vocês a minha avó. Ela não é minha avó de sangue, mas é tipo... Ela que me criou como neta, sabe? Que eu mostrei ontem pra vocês. Então, a minha avó tá aqui com a gente, ó. E ela vai nos ajudar a encontrar o túmulo. E vamos ver. Porque faz tempo, desde que aconteceu tudo, 2016, que ele não vem aqui. Que a gente não vem aqui. E é isso. Depois eu mostro pra vocês. Gente, achamos o túmulo do meu avô. Tá tudo certo. A gente já deu uma olhada no que precisa fazer lá. Porque tá muito tempo abandonado. Por isso, uma das motivos que minha mãe quis ser cremada também. Porque ela não queria, tipo, ter incômodo com túmulo e tudo mais, sabe? E agora eu tô aqui, ó. Na geral da BR. A gente vai almoçar. Porque a gente tá morrendo de fome. A gente só comeu um lanche ontem. E o Ninói tá incomodando até agora. E hoje a gente vai pegar a estrada ainda para a Floripa. Mais tarde, talvez. Porque tá um dia muito chuvoso. E eu queria mostrar mais pra vocês a cidade. Que, tipo, lá no centro e tudo mais. Mas não consegui. Porque realmente tá muito chuvoso hoje, sabe? Oi. E é isso. E vamos comer um churrasquinho. Tô feliz de estar aqui, sabe? Porque é muito tempo. Muito tempo mesmo que eu não... Muito tempo que eu não venho pra cá. E aqui, ó. Restaurante, churrascaria, boi na brasa. O marido tá morrendo de fome de churrasco. E a gente vai comer aqui. Queria que a minha mãe tivesse aqui. Ai, meu Deus. Enfim. Gente, banho tomado. Tá? Botei uma... Uma jaqueta aqui. Menor que eu. Porque... Ai, eu só trouxe blusa de alcinha. E a gente veio aqui no mercado. Vamos comprar alguma coisa pra tomar um café. E essa chuva não para aqui. E hoje realmente a gente resolveu que a gente não vai embora. Porque tá... A serra deve estar tipo lisa. É meio perigoso. O rumarico tá em aula de português agora. Então a gente vai comprar um... Eu tomei um banho. A gente vai comprar um café. É tomar um café lá na casa da minha prima. E vou comprar algumas coisas. Tá? Então é isso. Depois eu falo mais com vocês. E não tá dando pra mostrar nada da cidade. Porque tipo, no centro, né? É impossível. Vou mostrar... Posso mostrar na ida. Na ida talvez a gente vá pra São Joaquim. E a gente vai ali pela Rota dos Canyons. Que é lindo ali. Eu mostro pra vocês. Agora não tem mais parquímetro, amor. Vai devagar pra colocar o carro. Ali atrás, ó. Bem exatamente. Tá vendo? Acho que dá. Dá. É só tu ir assim, ó. Ali não é idoso, não é nada. E tu não precisa fazer baliza? Achei a minha loja. Loja VF. Vanessa Figue... Gente, eu tô aqui no centro de Lages, ó. Nós estamos dando uma voltinha pra ver os preços caríssimos das vitrines. O Rico quis vir ver. Isso aqui não tinha, Ju? Ah, esse é... Terminal. Terminal. Ah, ele não vai comprar. Olha! A Primark. Não é a Primark. Amor. Gente, aqui era o shopping. Era o único shopping da cidade que descia aqui. O Shopping Serra. Que era bem pequeno. Ali já tem subway. Tem o Shopping Serra aí, da Ju? Amor. Ali já tem, né? Olha só aquela catedral. Catedral, ó. Ali que eu tenho foto com o Romalico, com a minha mãe também. Ah, é esse mesmo? Era que tu tirou foto se ajoelhando pra mim. Olha ali, ó. E aqui tem um... Vamos. Daí aqui tem um terminal que eles fizeram. Aqui é o Calçadão, ó. Farmácia do Trabalhador. Não, aqui é o Calçadão. Não é? É. Mas aqui era uma praça que fazia a festa do Pinhão antes. Mas aqui agora é uma praça. Tá com o lugar. Ah. Ai, agora tirar... Olha só que legal que ficou. Agora ficou uma praça. Olha só. Que lindo. E a gente tá andando aqui no centro de Lages. Eu tô de perna descoberta. Tia Mamá. Tá com frio? Não me focaliza, pô. Foquei, foquei. Ai, amor. Olha ali o sofá, bem baratinho. Nossa. Nossa. Por R$299. Ah, tá? De R$4.000. Olha esse sofá, que linda. Dez vezes. Aqui é o Calçadão de Lages, ó. Que bonitinho. É uma cidadezinha pequena, mas ela é a maior cidade do estado de Santa Catarina em questão de extensão de extensão de terras. Não de população, mas de extensão de terras. Ai, já andei muito nesse centro já com as minhas primas. Essa é a minha prima. E aqui é tipo assim, a gente acabou de passar por aquele calçadão e agora a gente tem esse calçadão que desce diretamente dessa igreja, entendeu? É bem pequeno assim o centro, mas Floripa também não é muito grande não. Gente, ó, a casa do meu avô. A gente tá indo embora agora. Estamos indo pra Serra Catarinense. Olha os cachorrinhos que a minha avó pegou. Que bonitinho. E é isso, vamos seguir viagem. Vamos, Mora? Tá cansado? Vamos. Não aguenta mais? Não aguenta mais. Tá frio. E a gente não trouxe nenhum casaco pra trazer aqui pra Serra. Peguei essa calça aqui da minha prima. Ah, e eu comprei uma jaquetinha, por isso. Que é tipo corta-vento, sabe? E nós não aguentamos mais, né, filho? Mas essa noite ele conseguiu dormir bem. O que foi? E nós vamos pra Floripa. O carro tá podre de sujeira. A gente vai ter que mandar lavar quando chegar lá. E a minha avó saiu. A gente não conseguiu dar tchau pra ela. E é isso, gente. Depois eu mostro mais pra vocês na ida pra Serra. Gente, nós estamos aqui em São Joaquim, ó. Chegando em Urubici. Mostra a clá pra Mora. Chegando em Urubici. Que é o lugar onde que neva aqui no interior de Santa Catarina. Perto de São Joaquim, que é a terra dos meus avós. Então, ó. Como é que é o tipo de vegetação. Só aqui. Aqui é o sul do Brasil. O extremo sul, no caso. Não, não é o extremo, mas é o sul do Brasil, ó. Olha só. É tudo mata fechada, pinheiro. E ainda tem placa escrito gelo na pista. Por quê? Porque aqui é o lugar que neva aqui. Gente, a gente parou aqui pra comer perto do lugar que a gente tá, né? Que é Urubici. Estamos indo em direção a São Joaquim pra poder descer a Serra do Rio do Rastro. Tem um vídeo aqui em cima. Clica aqui pra poder ver esse vídeo completo. E, gente, 30 reais um prato alacarte. Gente, bem-vindo à cidade dos meus avós. Olha isso, gente. Gente, que legal a entradinha. Olha. Mostrei pra vocês no vlog aqui de São Joaquim, ó. Tá vendo? Olha aí, amor. Os tropeiros, ó. Ó, tia. A cidade dos teus pais. Aham, ó. A pracinha. Olha, tia, o calçadão. É bem estilo gramado. Ah, meu Deus. Não é, amor? É até rustico, assim. Mais bonitinho que lá. Lá já gostei só do centro lá. Só vou nisso mesmo trazer aqui pra conhecer São Joaquim, porque... Minha vida toda. Souvenirs das setas. Meu Deus, olha aqui o cara, com o jeito que ele tá andando, ó. Ó, aqui é a pracinha, tia. Aham. Também. E aqui é a igreja matriz, ó. Aqui que eu vim, ó, no Café Boulevard. Ó, o único hotel que tem, tá vendo? Onde que é o café? Ali do Coisa, ó, tem snowbar, foodtruck, tem aqui. Olha, ó. Deixa eu devolvo. Meu Deus, que... Ai, que linda. Olha, tia. Essa igreja. Meu Deus. Gostasse? Amei, cara. Ai, eu também gostei. Olha, que chadossinha. Deixa eu botar aqui na frente. Uma casa da gente, assim. Olha, que amor. Meu Deus. Gente, olha a igreja de São Joaquim, que lindinha. Eu fazia outra ideia, cara. Não. Pensei que era só um sítio com três casinhas e deu... Gente, vocês nem sabem o que aconteceu. Olha isso. Estamos aqui na boca da Serra do Rio do Rastro. A gente já foi até São Joaquim que vocês viram, depois viemos até aqui. E a gente chegou, tipo, era 6h15, tia? O quê? São 6h15 agora. 6h10. São 6h10 e a gente só pode descer a Serra às 7h. E tá mó frio, mó chuva, mó vento. Porque a gente tá em cima, né, da Serra. Então, se vocês vierem aqui pra São Joaquim, pra descer a Serra do Rio do Rastro, lembre-se que tá interditado até às 6h ou até às 7h, tá? Então, das 7h... Das 8h da manhã, mora? A gente viu? Das 8h da manhã até às 7h da noite. Só pode entre esse horário e outro. É isso. Vamos esperar aqui, com o linozinho que já dormiu. Cheio de mamãezinha. Mas por que você pode sair em 7h da Serra? Não sei. Se agora é dia, a noite é perigoso. Não, eu acho que é pra não aglomerar. Gente, a gente já tá em Floripa. Já estamos resolvendo tudo que tem pra resolver aqui. Terminando de arrumar nosso apartamento, que vai ter tour lá no canal em breve. De tudo prontinho. Mas eu vou acabar esse vlog por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar um like aqui embaixo. Se vocês estão gostando desses vlogs e tudo que tá acontecendo aqui, enquanto a gente tá aí nessa pandemia e de férias do navio. Não deixem de se inscrever aqui no canal. E deixa um like e um comentário pra eu saber que vocês não sabem desse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!